E hoje, falando de fé, temos aqui o homem que já veio duas vezes e é praticamente um sócio do programa aqui, sempre gosta quando ele vem. E que está no nosso novo projeto, o Projeto Farol, que estreia agora em novembro, não é verdade, Daniel? Estreia em novembro, ele é uma das principais peças do projeto, que vai lá apresentar muito do seu conhecimento aqui, a brilhantar um pouco mais de você aí, que tem uma ignorância do tamanho da minha, tá certo? E sempre que ele vem aqui, eu me sinto um pouco menos ignorante. Tudo bom, Wagner Borges? Daniel, Humberto, tudo bom, pessoal que está assistindo? Que legal esse projeto que a gente vai fazer e eu pretendo fazer mini palestras durante os programas, né? Maravilhoso. Projetando imagens e aí vai ser legal pra caramba, eu estou bem animado de fazer esse projeto com vocês. E hoje aí vamos bater um papo sobre o tema que vocês quiserem. Maravilhoso, ó, sempre lembrando aí que o Projeto Farol, ele vai entrar no ar ali dia 2 de novembro, tá? E uma coisa importante é dizer que é, o Wagner Borges está nesse projeto, a Vandinha vai estar lá, o Edu Scarfon vai estar lá e a Selena Fortuna vai estar lá, cada um vai ter um programa ali dentro do canal. E aí talvez tenham mais programas ao longo do tempo, a gente vai ver, vai sentindo como a galera vai aceitando, o que a galera vai pedindo. Então fica ligado que esse projeto aí promete. Eu sei que você aí pode gostar mais de um, gostar mais de outro, não conhecer um e conhecer o outro, e eu acho que tem tudo a ver aí. Então fica ligado. E também queria falar aqui dos livros do Wagner Borges, que estão aqui, ó, essas belas capas aqui, tá certo? Eu queria que você falasse um pouco aí da viagem espiritual e do Na Luz de Krishna. O Na Luz de Krishna é um livro que eu lancei em 2005, e agora o livro tá esgotado, e agora a editora COI de Curitiba me convidou pra reeditar, nós estamos duplicando o livro, ele estará com 200 páginas, a capa vai estar diferente, agora em novembro vai ser relançado, eu tô revisando em cima, é um lançamento que me deixa muito contente. Vai falar do Krishna, aquela atmosfera mais hindu, mas numa releitura espiritualista bem aberta, o livro é muito bonito, Daniel. E ele, eu compro aonde? Vai ter qualquer livraria de edição normal. Livrarias normais, tá ótimo. E o Viagem Espiritual? O Viagem Espiritual, esse aí já teve várias edições, já tá esgotando de novo, ele tem 58 imagens coloridas das saídas do corpo, é o meu principal livro, e já vai aí pra sexta ou sétima edição, tem bastante imagens legais, é indicado pra quem quer estudar experiências fora do corpo. E eu botei links para outros livros, pra bibliografia, pro pessoal ter uma visão de conjunto, né? Não ficar preso numa abordagem só. Maravilhoso, aí eu gosto que você tenha uma... É melhor mostrar aquele outro lante que sua ali. E o Flama Espiritual ali, ó. Vou até tirar esse aqui pra não puxar a tensão. Então, o Flama Espiritual é um livro que eu fiz com a ajuda do Eberhart, que é um empresário amigo meu, que me ajudou. Ele nunca entrou em livraria, porque foi uma edição independente, e agora tá esgotando depois desses anos todos, né? E o livro é lindo, tem 20 imagens coloridas do Cláudio Jean Fardoni. O livro tem saídas do corpo, Vida Após a Morte, A Parte Celta, é um livro muito bonito, e ainda tem alguns exemplares lá no IPPB, que aí as pessoas podem pedir diretamente por lá. É só entrar pelo site, ippb.org.br. Por lá que se compra. É, por lá a pessoa pode falar e comprar. Maravilhoso, aí o Wagner que tem, você vê pela quantidade de livro, pouco conteúdo pra falar, né? Eu tô com 14 livros, e aí agora que eu saí dessa revisão do Krishna, vai mais um novo, o 15º, cara. Ô louco, cara, você parece o Chico Xavier. Não, o Chico Xavier são, pô, centenas, incomparável. Não, mas também o Chico Xavier te ajuda aqui, as ideias não eram todas dele. Ele tinha uns 25 escritores. Exatamente. Tem uma falante de escritores junto, né? O Chico Xavier é admirável, né, cara? Qualquer pessoa lúcida que gosta de temas espirituais, independentemente de religião ou de área, gosta do Chico Xavier que abriu fronteiras aqui na espiritualidade brasileira, dentro da área espírita, naturalmente. numa época que ninguém tinha essa abertura, década de 20, 30, 40. Esse cara enfrentou um meio difícil, numa época que não tinha internet, não tinha muita literatura desses temas. E aquela série Nosso Lá, nos seus vários segmentos, é muito bacana, porque dá vislumbres de uma vida após a morte, dentro da visão do espírito André Luiz, principalmente, que era uma visão de um cara que morava numa comunidade extrafísica em cima do Rio de Janeiro, que era nosso lá, e um alerta para quem estiver assistindo a gente, existem comunidades extrafísicas por sobre as comunidades humanas. Então, Humberto, você desencarna, você está aqui em São Paulo. Quando você passar por um outro plano, você não vai mergulhar nas estrelas ou no vazio, ou nas nuvens, não. É você mesmo fora do corpo, e como a sua mente está condicionada ainda pela vida aqui na matéria, você ainda vai se ver como Humberto. O teu corpo espiritual vai estar plasmado, porque você ainda funciona como Humberto. Você não virou um anjo, nem um ser de luz. Você é o mesmo cara. Então, você vai estar vivendo numa comunidade com pessoas afins com o que você tem de desejo, de objetivo, gente que comunga da mesma praia que você, na mesma vibração, semelhante atrás semelhante. E aí, essa comunidade extrafísica vai parecer com algo daqui, porque você ainda tem essa referência. À medida que você for avançando espiritualmente, ampliando mais, expandindo a consciência, você vai perceber que você não é só Humberto, você é muito mais coisa, uma senteira vital. Você, Daniel, um pedacinho do eterno em forma humana. Então, lentamente, você vai descondicionando dessa experiência humana e vai ganhando mais o viés espiritual real, original. Então, se eu encontro vocês dois um ano após a passagem física, e eu estou usando medida de tempo daqui, eu ainda vou ver vocês como o Daniel e o Humberto. Vou dar um abraço em vocês, vou brincar. Eu não estou de frente com dois seres sobrenaturais, duas almas. Estou de frente com duas pessoas que vivem lá. Se eu encontro vocês dois dez anos depois, eu já vou ver vocês mais translúcidos. Eu falo, caramba, o Humberto e o Daniel nem parecem os dois caras. Estão mais parecendo espíritos mesmo naturais de lá do que propriamente pessoas aqui. Fala lá, passa um tempo. Eu vou ver vocês como esferas de energia. Então, à medida que for havendo essa progressão, o ambiente vai mudando até chegar em níveis tão elevados que não tem forma nenhuma, não tem comunidade nenhuma daquele jeito que a gente imagina. Então, o André Luiz, naquela série Nosso Lá, ele descreveu uma comunidade imediatamente extrafísica por cima do Rio de Janeiro, que ainda refletia coisas dali. Então, muita gente imaginou que o plano espiritual era aquilo, quando era apenas uma pequena referência. Deixa eu dar um exemplo. Vocês estão reencarnados na China, no interior. Cultura diferente. Quando você desencarna, a comunidade extrafísica plasmada vai ser chinesa, ela não vai ser igual ao nosso lá. Não vai ter o evangelho cristão lá. Vai ter coisas do Buda, do Lao Tse, e coisas do meio ambiente chinês que vocês estão. Quando passar um tempo, vocês passarem por um outro nível, desaparece a diferença toda, quando você entra num nível mais de consciência e menos de condicionamento. Então, a vida após a morte é mais ou menos igual aqui. Cada cultura tem coisas diferentes da outra, e isso se reflete no entorno. E é muito mais fácil descrever esse entorno, Humberto, do que planos que não têm forma, cara. Então, 90% da literatura que descreve planos além da vida tende a descrever a comunidade mais no entorno, vamos dizer assim. Eu estou usando linguagem daqui para facilitar. No entorno com forma humana, jeito de se expressar, se vestir. Agora, ao passar para um plano mais acima, a coisa dilui numa luz, cara. E aí é muito mais difícil você começar a falar de coisa que não tem forma, não tem tempo. E aí foge o parâmetro para a gente. Por isso que tanta gente fala, mas o plano espiritual lá parece aqui, sim, esses planos mais, vamos dizer, vibracionalmente próximos. Quando chega do médio em diante, a coisa muda de figura. Como é que eu sei disso? Pelas saídas do corpo. Indo a diversos planos, e confesso, levado por mentores espirituais sozinho, não dá para você fazer uma prospecção, uma topografia astral desse tipo. Eu fui levado muitas vezes, e pasmem, tem ambiente de natureza do lado de lá. Você fala assim, Wagner, verdade, você foi numa praia fora do corpo? Aí a pessoa pergunta, mas era a duplicação da imagem de uma praia daqui? Não, era uma praia de lá. Mas tem mar do lado de lá? Tem. Aí a pessoa vai falar, plasmaram lá o igual daqui? Não. O daqui, que é a condensação de algo que já existia antes. Se tem natureza num plano denso, tem natureza num plano sutil, só que sem as deficiências naturais daqui, como ser picado por um escorpião, por exemplo, ou quebrar o pé numa pedra, numa cachoeira. Não. É um outro meio ambiente. E muita gente após a morte, isso eu vi, fui levado para ver, é assim, entre o plano físico e o chamado plano espiritual, onde tem as comunidades, tem ambientes intermediários, entre aqui e lá. Deixa eu fazer uma analogia bem básica. Se eu chamasse aqui de um e lá de dois, tem um um e meio. Então, muita gente, antes de passar para lá, fica estacionada nesse um e meio, onde mentores constroem lugares de adaptação. A pessoa fica ali um mês, 15 dias, 20, limpando os resquícios energéticos da vida carnal, preparando a pessoa para o lado de lá. Então, esses ambientes são ambientes que reproduzem a natureza, tipo um spa extrafísico, ambiente com cachoeira, com mar, onde você vê tudo isso e as pessoas desencarnadas, tipo, se tirando férias, cara, após a passagem terrestre, com tanto problema, antes de realmente ela entrar em outro plano e aí começar ou recomeçar, porque ela já veio de lá para cá, acrescentado o nível da experiência, ela expandindo. Mas tem planos que são bem próximos, que refletem aqui, e outros que não tem nada a ver aqui, que é pura luz. E tem também ambientes bem pesados, que reflete a escuridão das mentes maldosas, formando ambientes também pesados, que é claro, as tradições em geral, elas foram chamando por vários nomes, inferno, dentro do cristianismo, guirrina, que é o nome que os judeus antigos davam, que é o que Jesus falava, lugar de trevas e ranger de dentes, plano astral inferior no ocultismo, plano espiritual atrasado, os gregos chamavam de Hades, os mundos subterrâneos. E na literatura espírita, do André Luiz pelo Chico Xavier, ele chamou de umbral. E é legal para poder explicar isso. Se a pessoa pegar um dicionário e ver a palavra umbral, qual é a tradução? Limítrofe, divisória, o preâmbulo de alguma coisa, um limite de passagem. O André Luiz era um médico do Rio de Janeiro, sanitarista genial, e ao mesmo tempo era um alcoólatra super problemático e emocionalmente muito instável. Ele desencarnou e se viu num lugar pesado, escuro, que ele chamou de umbral, que seria o mesmo plano astral inferior dos ocultistas, mas ele chamou de umbral no seguinte sentido. Entre a Terra e nosso lar, que seria o lugar mais próximo, tem uma camada que te segura. Se você não estiver bem, porque o teu corpo astral ou espiritual está bem densa, ele é retido e naquele ambiente tem milhões de outros iguais a você, formando um ambiente tenebroso com vários subníveis que ele chamou de umbral, que é o que aqui no Brasil o pessoal se acostumou. Então, umbral é o mesmo que plano astral atrasado, Hades, inferno, e todas as descrições. E na Índia, em sânscrito, era chamado cama louca, cara. Cama com K. Louca, em sânscrito, é lugar. E cama é desejo. Quando você fala cama louca, lugar cheio de desejos pesados. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar alguém preso de alcoolismo. Eu não estou falando de alguém tomar uma cerveja, estou falando de alcoolismo ou a degradação que as drogas causam. Um caso assim, pegar um alcoólatra complicado, e lembrando, que tem alcoólatras que são pessoas ótimas, exceção quando estão alcoolizadas. Porque ela, quando está sóbria, é uma pessoa excelente. Isso também dá diferença. Agora, quando você é alcoólatra e quando está sóbrio, você também é problemático, você juntou dois problemas enormes dentro da tua consciência. Então, o cara passa para o lado de lá, Humberto, Daniel, e aí abre uma luz, vamos supor, supor que o Buda fala, vem, irmão, sobe, né? E aí eu brico com isso. Alguém diria assim, no meio espiritualista, entra na luz, irmão. Aí o pretinho velho na Umbanda do Pai Joaquim falaria assim, canta para subir, mizifio. Enquanto que lá na Índia, o hindu falaria assim, vaza on. E aí a pessoa, o Buda chamando, ela fala assim, tem álcool aí? Não. Então, para que eu vou para aí? Porque a pessoa, a mente dela está em looping, em função dela viver atrelada àquele vício, como só tem álcool aqui no plano físico, ela não quer sair daqui. Esse é um dos motivos de apego, que é o vício em alguma coisa pesada. Como não tem o móvel do vício lá, a pessoa não quer passar e teima. E aí o que ela faz? Ela não tem mais corpo para segurar num copo com álcool. Então, o que ela vai fazer, Daniel Bé? Encostar na aura de outro alcoólatra, que é semelhante atrás. Semelhante, ambos estão desejando a mesma coisa. Então, quando se fala que um desencarnado bebe álcool, não é verdade. Ele capta da aura do alcoólatra, todo o álcool consumido é transformado nos chakras da pessoa, principalmente no chacro umbilical, em energia, que tudo é energia em graus variados de condensação. Então, a aura de um alcoólatra fica com aquele teor energético oriundo da metabolização dessa substância, que é o álcool. É isso que o espírito drena, energia. Não é que ele bebe álcool, ele não faz isso. Então, ele gruda ali, mas ele não conseguiria grudar em alguém que não bebe, porque não tem um ponto de atração que vai ligar as mentes. Aí alguém fala, por que tem espírito está pegado? Estou dando um exemplo, tem vários motivos, mas esse é um exemplo bem grosseiro. Por que o cara não passa? A mente dele está em loop, presa aqui. Então, mentores, seres de luz que querem ajudar, não é só chegar e dar um passe no cara, tem que quebrar os paradigmas dele, ou seja, fazer terapia, cara. Parece incrível, tem terapia do lado de lá, eles limpam energeticamente a pessoa, e agora vamos trabalhar o vácuo de dentro que te fez tentar preencher com álcool. Vamos ver lá na raiz, vamos trabalhar, cara. E aí tem grupos de mentores que tratam como psicólogos tratariam aqui, mas com os recursos extrafísicos de ver na mente da pessoa as formas mentais dela e lentamente vai recuperando. Nunca vi nenhum mentor ficar julgando ninguém, nem falar, você bebeu, não, eles ajudam incondicionalmente. Agora, se a pessoa não quiser receber ajuda, cara, não tem como, não há sintonia para isso, ela tende a novamente encruar. Então, a gente já está falando no termo da vida após a morte, você perguntou, eu já cheguei, é que eu falo, vocês me interrompam. Você é uma metralhadora, já contou 12 perguntas só na sua fala. Eu já tiquei, eu já tiquei aqui, várias coisas. Eu queria perguntar algumas coisas, mas vamos lá, do começo, eu acho muito interessante essa visão aí, que às vezes as pessoas realmente, eu me incluo nisso, falam, o nosso lar então é o próximo estágio, vamos dizer assim, e no próprio filme, por exemplo, tem lá um momento que eu acho que a mãe do André Luiz, eu não sei se eu posso dizer assim, mas ela desce para falar com ele como se ela estivesse em outro lugar. Aí o que eu te pergunto é o seguinte, nessa visão, pelo menos, esse é um estágio, mas esse estágio, pelo menos pelo que eu entendi, aquela galera ainda deve voltar para cá. E uma galera que acende, aí você falou em outras formas de energia ou de luz e tal, não me parece que elas voltem mais. Isso é relativo, é o seguinte, pega uma leva de pessoas que estão ali, uma parte fica em condições normais, aí você vai ver a partir da experiência que ela teve, somada com o que ela já era antes, qual é o próximo passo? Uma eventual próxima vida daqui a um tempo que vai variar de espírito para espírito e outra, não só aqui, mas em outros lugares, o universo é enorme, cara, tem zilhões de planetas semelhantes a nós, mais avançada e mais atrasada, tem outras humanidades vivendo em outros lugares, mais ou menos no mesmo top nosso aqui, com alguma diferença, mas na média. Agora, vai chegar alguns que vão, a experiência adquirida dessa última é como se fosse o último estágio que ela precisaria para descer, então o caminho dela é ascensional para planos mais avançados ou orbes mais avançados, isso varia de pessoa para pessoa de acordo a maioria ainda ligada a coisas daqui tem a mente no sentido voltada para cá, esses têm recurso para estudar também do lado de lá para reverter isso e então existem atividades de ensino, de estudo do lado de lá em relação a isso, agora no final qual é a necessidade da pessoa? Uma nova experiência humana aqui ou em outro lugar ou simplesmente a experiência humana para ela já deu o que tinha que dar depois de um monte de vidas e agora o caminho é ascensionar para outros planos outros níveis vai variar mas por exemplo isso é uma parada individual de cada um ou é uma parada concreta? Tipo, não é uma coisa que ela se materializa através das ideias é uma coisa que existe e o cara ele entra em contato com isso quando ele morre porque por exemplo você tem um cara que ele vamos supor aqui no Brasil a maioria vai é cristão e espírita mas vamos supor que tem aqui um árabe que mora aqui então ele segue o islamismo quando ele morre ele vai estar nesse ambiente cristão espírita na maioria mas é o que a mente atrair por isso que desde o Priscas Eras o hermetismo numa das leis herméticas clássicas dizia o semelhante atrai o semelhante pelo pensamento que vai gerar uma média energética que te atrai próximo dali eu vou dar um exemplo bem grosseiro todo mundo achava que vamos dizer plano espiritual avançado ao céu lá em cima e plano espiritual atrasado ao inferno embaixo então imagina um milhão de espíritos atrasados só pensando tranqueira eles são atraídos por um meio energético mais ou menos similar ao deles e as formas mentais deles se cristalizam no meio do ambiente se somando formando um ambiente médio trevoso que é o somatório deles com todo o resto plasmado a partir do que a humanidade produz de pior assim como inconsciente coletivo plasmado negativo vamos colocar assim primeiro então ali é trevas aí se eu pego um plano avançado um milhão de espíritos felizes você vai ter um ambiente muito luminoso o ambiente é assim e a mente deles é luminosa então você está ali então você diria aqui está iluminado aqui está trevoso se eu descesse aqueles caras lá para cá e subisse esses aqui para lá ali viraria treva aqui viraria luz não é em cima ou embaixo são estados de consciência gerando meio ambientes extrafísicos plasmados em relação ao meio do que aqueles espíritos são pensam e agem então no astral inferior você vai encontrar mentes pesadas num lugar médio você vai encontrar mentes médias num nível e num lugar avançado mentes avançadas então por isso que desde o passado na área do ocultismo da teosofia se falava por exemplo de um plano astral atrasado um plano astral médio um plano astral avançado um plano mental e um escalonando subplanos dentro de cada plano pela variação você tem um árabe que mora aqui no Brasil tá quando ele desencarna ele é atraído por um meio ambiente árabe que é como ele se sente tá a mesma coisa um cristão que estivesse na África por exemplo a mesma coisa tá agora e alguém que tem a mente universalista alguém que consegue compreender diferentes credos porque percebe uma unidade no meio da diferença que seria o clima que evitaria guerras né cara porque você não veria ninguém por cor de pele raça religião você veria pelo mesmo eterno que permeia todo o transitório né de alguma forma você consegue enxergar algo maior mesmo na diferença nesse caso isso já é um avanço cara porque essa pessoa consegue perceber os outros se compreender sem tá preso numa caixinha cultural ou religiosa a mente dela já tá assim quando ela desencarnar ela não vai ficar nesse nicho aqui ali a tendência dela é também buscar algo maior e esses são os espíritos mais avançados que eu encontro nas saídas seres humanos desencarnados com uma mente maravilhosa que já aqui embaixo faziam coisas legais a gente pode pegar alguns humanos nem vou pegar mestres como Buda Krishna Jesus Gandhi Martin Luther King grandes homens e mulheres também que já tinham essa visão aqui quando ele desencarno a visão deles é macro não vai ficar dentro do micro cultural de uma comunidade então um dos maiores avanços que uma pessoa pode ter quando tá encarnada é expandir a consciência dentro da diferença ela achar a unidade que é o equilíbrio dela pra conviver com tudo cara em ponto de equilíbrio a evolução chama a gente pro equilíbrio e eu fiquei pensando outro dia Humberto a terra tem tanta forma de vida diferente cara você tem uma baleia que é um cetáceo que é diferente de um batráquio que é um sapo totalmente diferente aí você pega um símio um macaquinho totalmente diferente de um aracnídeo como uma aranha por exemplo então num planeta igual o nosso você tem milhares de formas de vida diferentes nosso planeta é desse tamaninho Daniel extrapola isso pro infinito do universo se num planetinha só tem tanta diferença ampliando isso pro infinito o universo é só diferença não vai ter nada tão igual quanto a gente espera quando a mente tá fechada então alguém encarnado que já tiver uma mente dessa já é alguém que tá mostrando uma qualidade de compreensão maior em relação às diferenças em geral e isso já é um avanço quando ela passar pra lá a mente dela já tá mais alargada naturalmente então um dos pontos mais legais que a espiritualidade mostra é abre a mente segue a linha que você quiser honra aquela linha é o que você respeita mas entenda culturas diferentes produzem valores diferentes e de repente do outro lado do planeta tem uma outra cultura com valores diferentes mas que chega no mesmo ponto que atua por vias diferentes então não briga com o outro você pode não concordar com a maneira que o outro leva as coisas mas você vai compreender se a sua mente estiver aberta e aí é que eu não consigo entender religiosos e até mesmo estudantes espirituais totalmente radicais e trancados numa caixinha e condenando todo o resto de fora isso não é espiritualidade isso é radicalismo da mente humana espiritualmente a gente vê gente radical assim no astral inferior porque a pessoa com a mente fechada ela não compreende a diferença se ela não compreende a diferença ela não respeita o próximo se ela não respeita ela esmaga ela bate ela liquida quando a compreensão vai fazer você interagir integrar inclusividade você usou um termo da outra vez complementaridade isso não significa não ter personalidade ou não ter uma linha você tem tua opinião você tem uma linha que você gosta mas você sabe que conviver com as diferenças é uma das formas de aprendizado da gente aqui isso se reflete do lado de lá também só por curiosidade sem querer te encher muito o saco com essa pergunta que é mais ou menos parecido mas o cara na Suécia que é ateu quem chama ele é Darwin ou não? não aí é que tá vamos dar um exemplo eu conheci pessoas que eram ateias aqui mas eram mentes muito boas e eu sempre falo mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada e um exemplo que eu também dou você pega hoje à noite tá frio aqui em São Paulo um grupo de pessoas que são materialistas e céticas saem pra distribuir alimentos pra pessoas carentes na rua a atmosfera em torno dessas pessoas de caridade é enorme mesmo que elas não acreditem nisso e há espíritos bondosos ajudando mesmo que eles não entendam isso ali eles estão mostrando uma espiritualização que eles nem mesmo acreditam e aí você pega um estudante espiritual que não faz nada fica só condenando os outros ou criticando tudo e todos e que não faz nada aquele materialista desencarna tá melhor do que esse estudante espiritual cheio de conceitos só teóricos na mente agora pra onde esse pessoal vai se a atitude é o que conta não é o que você acredita mas o que você é eles estão mais avançados já na matéria quando passa pro lado de lá como são pessoas de mente aberta o primeiro clique que dá é a mudança de paradigma porque a bondade já tinha e essa pessoa é atraída com uma comunidade de gente mente aberta e bondosa que não segue linha nenhuma agora o problema é o materialista ossético de mente radical esse vai passar pro lado de lá e falar assim nada existe tem algo errado aqui ele vai cricar com as coisas então o lance não é se o cara é ateu ou não é qual é o quaráter dele uma pessoa pode ser ateia mas diante de uma possibilidade que ela viu que tá errada ela muda de opinião na hora porque ela viu o correto por lógica ela muda então o cara pode ser o maior materialista daqui passou pro lado de lá viu que o universo é maior que a mente dele ele se abre agora se ele for radical ele se tranca e fica contra a imensidão então o lance não é se o cara é materialista ou espiritualista é se a consciência dele tá equilibrada ou não uma coisa que eu eu vi você falando por aí mas eu queria que você explicasse pra gente é sobre os animais sobre os outros seres que não tem consciência isso como que seria o pós-vida deles o que acontece existe reencarnação como é que funciona o animal também agora o animal não tem deliberação mental então aqui na terra como que se faz pra organizar algo que ajude na evolução animal você monta comunidades monta grupos e cuida que são cuidadores de animais ou defensores da causa animal fazendo o melhor possível porque eles mesmo não tem mente pra poder fazer isso espiritualmente você tem comunidade de pessoas que gostam de animais e cuidam da evolução deles assim como um irmão mais velho cuida do irmão um bebezinho que ainda não sabe de nada então a evolução dos animais não tá exatamente na deliberação mental que eles ainda não têm mas num projeto maior que consciências maiores fazem pra cuidar da evolução destes animais então o que eu vou falar aqui eu não posso provar mas desde a antiguidade no oriente já se falava nisso que inicialmente um grupo de animais pode ser uma alma grupo todos ser uma mente só e à medida que eles vão evoluindo quando chega no estágio do mamífero adquire uma identidade deixa eu te dar um exemplo você olha pra um formigueiro você consegue separar uma formiga da outra parece tudo igual tudo igual e uma colmeia parece claramente uma consciência coletiva agora você tem uma cadela ela teve cinco cães cara um é tímido o outro é abusado eles têm personalidades diferentes você vê claramente que lá da abelha e da formiga até chegar no animal houve uma certa evolução e identificação então eu nunca vi uma abelha desencarnada mas eu já vi animais mamíferos desencarnados naturalmente porque já tinha um corpo espiritual definido pela própria vamos dizer personalização daquele princípio tá então existe uma evolução no reino animal isso é óbvio espiritualmente olhando porque senão a abelha vai ser a abelha a eternidade inteira isso não teria a menor lógica se a gente falar de evolução no sentido sempre vir a ser expandir e no infinito não dá pra imaginar você ficar de um jeito só não tem menor lógica com leis maiores da natureza né então no mamífero o mamífero desencarna e você vê claramente ele extrafisicamente então na natureza na selva essa reencarnação é muito rápida porque ainda é muito primitivo desencarna para ser pivá é meio que automático aí há uma diferença o Daniel e o Humberto essa diferença no mamífero eu vou explicar como é que eu descobri isso tá eu já contei essa história milhares de vezes mas é uma história tão linda o meu cachorro o Rama que é um Yorkshire grande médio ele tem 13 anos dorme comigo quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses quando ele veio ficar comigo eu pensei poxa eu vou dar ele para alguém que eu viajo muito poxa eu moro sozinho né como é que eu vou cuidar desse bichinho aí ele dormiu a primeira noite comigo falei eu vou procurar algum amigo que ele é tão bonitinho mas essa noite já era ele dormiu colado comigo e já era aí eu comecei a ter uma visão diferente eu quando era adolescente eu tinha um gato chamado Ernesto e esse gato saia do corpo mas eu nunca tinha tido um cachorro então começou a ser um aprendizado para mim quando eu viajava deixava com alguns amigos que cuidavam para mim e fui me acostumando e ele comigo tá voltando um pouquinho para dar uma lógica quando eu tinha 16 anos tinha um gato chamado Ernesto ele dormia no sofá da sala então ele do lado do sofá tinha uma mesa na virada da sala para o quarto tinha uma geladeira na passagem uma geladeira extra ele então dormia ali pulava no braço do sofá pulava na mesa e pulava na geladeira e minha mãe abriu um buraco por cima para ele sair para a noitada porque gato quer sair e esse gato aprontava pegava as gatas detalhe comia carne comia peixe comia de tudo eu às vezes deitava no sofá da sala porque eu acordava muito cedo para trabalhar eu trabalhava de dia no escritório do Rio fazia o segundo grau à noite então às vezes eu deitava no sofá da sala de madrugada o Ernesto pulava em cima de mim para me tirar do lugar dele e você sabe adolescente comer marrento eu dava uma cotovelada sai cara e aí o que ele fazia pulava na quina do sofá na mesa e deitava em cima da geladeira então eu deitado aqui eu enxergava o gato dormindo em cima da geladeira uma noite eu estou deitado de bruxo eu tinha 16 anos há um ano que eu estava experimentando saídas do corpo e ainda estava tentando entender não tinha ninguém para conversar eu estava lendo os primeiros livros para tentar entender aquilo eu acordo virado de barriga para baixo totalmente paralisado não conseguia me mexer aquela paralisia do sono que eu já estava acostumado relaxei nessa hora não se mexa fica tranquilo comecei a sair pelas costas alguns centímetros por sobre o corpo espiritualmente falando daqui de cima eu já vi a nuca do meu corpo virado para baixo algo salta nas minhas costas eu tomei um susto falei é um espírito eu tinha 16 anos quando eu ganho altura e olho para baixo o gato estava fora do corpo era uma duplicata exata dele no ar ele era um gato branco tinha uma aura fosforescente em volta dele eu olhei para cima o corpo dele estava deitado em cima da geladeira o gato estava fora do corpo projetado a mesma consciência de um gato me olhando deu aquele salto ágil de um gato encaixou no corpo em cima deu aquele tranquinho e abriu os olhos para minha surpresa ele virou e me viu ele tinha clarividência que eu estava fora do corpo ele estava me vendo naquele dia uma pessoa bem religiosa tinha me dito que para sair do corpo você tinha que ser médium ou altamente evangelizado ou iniciado eu comecei a referir esse gato não é médium não lê o evangelho não é iniciado em nada ele está fora do corpo pela propriedade de querer um princípio espiritual encaixado uma hora ele desencaixa isso é natural e está mal explicado então eu já tinha essa experiência quando o Rama veio morar comigo ele já estava com seis meses com ele eu estou virado para a parede do quarto ao lado de cá está a porta está o armário do quarto ele colado comigo aqui deitado do lado quando entra um ser espiritual no quarto eu estou virado para cá eu via ele mentalmente nessa hora a pessoa comete um erro danado para você enxergar algo tem que haver fótons partículas luminosas que incide no objeto e reflete essas partículas seus olhos captam os impulsos luminosos você decodifica aquilo e fala estou vendo então para ver um objeto ele tem que rebater luz um ser extrafísico não rebate luz porque a luz o atravessa ele está em outro plano então você não vai ver ele com os olhos abertos ele não rebate luz agora tem clarividente que também vê de olhos abertos mas ele está vendo pelo chacra frontal não é pelo olhar apenas com o comitante os olhos estão vendo aqui e o frontal está vendo só que o clarividente sem informação ele vai dizer que está vendo com os olhos e não está vendo com os olhos aquilo não rebate luz então na hora se eu viro para ver quem é eu não vou ver nada então qual é o segredo não se vire mentalmente tenta perceber foi o que eu fiz esse ser tinha um metro e quarenta um metro e meio no máximo encostou na beirada da câmera eu estou virado de costas para ele era um ser vestido com um manto azul um cajado na mão com um cristal na ponta cara e um capuz azulado ele fez assim com o capuz aí a surpresa cara o rosto dele plasmado naturalmente era um mix de rosto humano plasmado com Yorkshire tipo um mini lubisomem que não é lubisomem é um visual com uma cara simpática como se fosse um mix humano e Yorkshire me olhando consciente e aí telepaticamente ele se comunicou comigo cara mas não havia uma comunicação igual a nossa você fala assim estou conversando com o Daniel articulando mentalmente as palavras ou em bloco entrava a onda mental dele não tinha palavra mas eu entendia tudo era uma variação telepática e aí ele se identificou como um guardião extrafísico da raça dos Yorkshire e aí ele falou vou te mostrar ele abriu uma passagem assim no ar um portal e eu via milhares de cães e orquichais latindo pra caramba aí ele fechou e falou assim esse é um plano muito violento para um ser humano ver porque ainda é primitivo você está vendo o geral grupal e aí ele me deu a grande informação que era o seguinte na floresta o animal faz parte do grupo desencarna reencarna isso até na literatura de espírito de Allan Kardec tem isso que a reencarnação é quase que instantânea por que eu estou falando isso porque toda vez que eu vou falar o que eu vou falar agora tem espírita que fala mas Allan Kardec disse que era instantâneo e isso porque ele não tinha um guardião desse aqui falando o que ele falou pra mim é o seguinte na natureza é certo é rápido tá quando o animal vem viver com um ser humano ele está vivendo com alguém que não é preso ou predador é totalmente diferente e se o ser humano trata com amor é ele desenvolve o chakra cardíaco dele que antes na floresta só era desenvolvido pra aqueles da sua própria espécie não contra outro que é o predador ou a presa que aquilo faz porque na natureza funcionaria o chakra umbilical que é comida pulsão básica o geniturinário que é a sexualidade do animal que também transa e a base da coluna que é a estrutura do corpo e o sono quando ele vem viver com o ser humano começa a abrir um sentimento novo e o chakra cardiorrespiratório dele começa a abrir ele vive com o ser humano e o ser humano que trata ele bem também desenvolve o seu na relação com aquela criaturinha que já não é mais um bicho é seu filho e aí quando ele desencarna e passa pro outro plano ele tem que ter gente perto já não tava na natureza mais deu um upgrade porque o chakra cardíaco aí precisa de cuidadores deles do lado de lá e ambientes preparados pra evolução do mamífero agora que individualizou de uma tal forma porque ele conviveu com pessoas então o processo dele vai levar um tempo diferente do lado de lá diferente na floresta onde aquilo seria meio que quase que instantâneo por isso tem cuidadores de animais do lado de lá e eu só posso falar de cães e gatos porque próximos eu não tenho como falar por exemplo de um elefante na Índia tem lares que tem um elefante no quintal o cara trata o elefante igual a gente trata o cão ou o gato aqui então o cavalo também tem cavalos que hoje participam de tratamentos com crianças especiais tem um sentimento inope são animais diferente de uma abelha um golfinho não é um lambari sabe um golfinho é quase um humano praticamente então tem ambientes do lado de lá de seres humanos desencarnados que cuidam dessa evolução deles assim como tem seres muito maiores que a gente não percebe que cuidam da humanidade e a gente também não percebe então eu aprendi isso com esse ser e ele me disse uma coisa também importantíssima os nossos chakras estão ligados às raízes na coluna vertebral abrindo bocas para frente e para trás o da base conecta a gente com a terra e o do topo da cabeça conecta a gente com o espaço infinito é a expansão da consciência o animal exceção do macaco que agora está ficando já quase na vertical os animais tem os chakras na sua coluna na horizontal indiferente do ser humano que tem na vertical e com uma abertura para o infinito que eles ainda não tem porque ainda estão num processo evolutivo diferente do nosso então como os chakras deles estão na horizontal as bocas deles percebem energia da natureza por isso eles prevêem terremoto antes tempestade por instinto e se afasta eles estão ligados na energia planetária o ser humano também está pela base da coluna mas ele também está ligado ao plano das ideias que o animal ainda não tem quando eu falo ideias no nível humano porque o animal tem a percepção dele agora vamos ser claro o animal não vai fazer um poema o animal não vai fazer uma canção não vai montar um stand up do Humberto e o animal está dentro do instinto dele o ser humano tem instinto mas tem o poder da consciência de transformação o cachorro vai ser cachorro a vida inteira com o jeito que o cachorro tem podendo ser educado o ser humano ele pode mudar paradigmas e mudar a vida inteira e sair do padrão então o animal ele evolui quando está perto da gente agora quem maltrata o animal não está contribuindo para isso e está atrapalhando o processo por isso além da morte os animais vivem e aí eu não tenho como dizer para as pessoas como é que é um boi desencarnado sabe como é que é uma pantera na floresta porque eu estou falando de animais domésticos que foi o que eu pude observar na natureza de outro jeito eu não sei como é que é a aura de um matadouro que é claro não pode ser boa com todo aquele sangue do animal rolando mas são condições diferentes eu acho que por essa aberturinha do doméstico dá para imaginar outras coisas e eu faço esse alerta porque tem gente tão fanática pela questão animal que se torna muito radical e chata por exemplo eu conheço gente que adora o animal e detesta o ser humano isso aí é uma inversão de valores você tem que compreender tudo e tem ser humano pilantra que maltrata o animal eu também não gosto mas eu não vou chegar e crau exterminar o cara ou ficar que aí já é chatice da minha parte não a gente vai cuidar do humano e do animal dentro da medida que a tua consciência for expandindo então porque a gente está falando de animais domésticos que é onde eu posso passar informação e chega alguém fala e o urso polar não tem a menor ideia nunca nem viu porque as pessoas elas vão radicalizar por exemplo eu tenho um amigo que tinha um blog sobre cães e ele é cachorreiro como se chama sair às noites para resgatar cachorro perdido na rua descobrir um abrigo um cara fantástico durante o dia trabalhava à noite a mulher dele reclamava você dá mais atenção para os animais de rosto que para mim mas ela compreendia pessoas que gostam de animal começaram a incomodar meu amigo no blog dele o que que você só fala de cachorro o que que você não está vendo as baleias e tal o boto da Amazônia veja o cara trabalha durante o dia tira o tempo dele para cuidar dos cachorros e o outro que está ali na internet não faz nada criticando ele fechou o blog então tem gente que tem amor pelo animal mas é chata e fica incomodando os outros tentando doutrinar não vamos cuidar dos animais eu também estou nessa mas sem ficar enchendo o saco do resto do planeta o cara que trabalha dentro do açougue não é um terrorista é um trabalhador o cara que está ali ele tem família sabe poderia ser de outro jeito e acho que com a evolução da humanidade vai ser mas no momento ainda não é mas eu vou ficar atacando do cara não eu vou passar em frente eu não vou chegar e falar aquele açougue é do mal as pessoas exageram não eu entendo o processo esse planeta tem droga tem violência tem guerra eu não vou conseguir mudar tudo eu não mudei nem a mim mesmo e não adianta forçar os outros então o que a gente pode fazer devagarzinho na medida que a gente vai evoluindo por nós mesmos a gente vai crescendo e esse crescimento lentamente pode transbordar no entorno devagarzinho melhorando mas não vai ser com forçação de barra e radicalismo então eu estou falando dos animais domésticos que foi o que eu pude ver deixa eu contar outra história me mostraram outro dia uma fazenda eu não sei onde é aqui em São Paulo um gato chamado malhado e ele era malhadinho mesmo foi mordido por uma cobra num terreno rural e aí enterraram o gato atrás de uma árvore no terreno da fazenda o gato era da filha do casal eu fui levado pra ver fora do corpo o casal sentado triste a criança dormindo no colo também muito triste eu vi um espírito hindu atravessar a parede com o gato desencarnado no colo soltou ele o gato foi na menina foi ali pra se despedir eles não percebiam nada ele pegou o gato abriu uma passagem quando o gato entrou eu vi uma fazenda extrafísica com milhares de gatos um lugar só pra gato desencarnado no período deles extrafísico e fui levado pra ver de outra feita fui levado num num consultório veterinário onde o veterinário tinha sacrificado um cão um pastor alemão cara já de idade e aí eu cheguei fora eu fui levado por uma presença também era um casal com um menino o casal chorando e o menino vendo já ali o cadáver do bichinho ele chorando e eu fui despertei fora do corpo assim olhando aí eu pensei assim eu acho que eu fui trazido aqui ou pra dar um passe no animal se bem que o animal não fica mal após a morte porque não é a gente pra fazer merda e pra ficar mal depois né mas o animal ali eu pensei eu vim pra talvez participar de alguma forma aquele ser de luz que tava junto comigo que eu não via só sentia a presença mentalmente ele falou assim eu não trouxe pra você aplicar energia no animal que já tá no mundo espiritual trouxe pra você aplicar na família porque a família que precisa o animal não o animal não fica mal já está no lugar que ele tem que estar eu trouxe você dar um passe invisivelmente na família pra minimizar a tristeza né eu sempre fui levado pra atender os humanos não os animais e eu digo o animal não fica mal após a morte o animal se mordeu alguém foi extinto não foi igual a gente ferrando alguém o animal não tem mente pra ter autoculpa cara aí eu mordei aquela pessoa peguei aquela cadela ali sabe não não tem isso cara o gato falando poxa eu comi um bife peguei a gata ali não tem o animal é o extinto dele eles não ficam mal garanto outro dia vi um animal atropelado também tem um espírito que aparece pra mim inclusive nesses dias agora foi dia de São Francisco de Assis patrono dos animais e ele é considerado assim patrono porque ele lidava com a natureza e tal então tem um espírito que aparece pra mim ele é da falange de Francisco de Assis assim ele identifica um padre desencarnado um homem lindo bom generoso ele sempre aparece com dois cães desencarnados assim cada vez são dois cães diferentes e uma noite eu acordei tinha um cão dele do lado da minha cama assim me olhando sabia que era dele né e ele dá assistência pro animal após a morte não que o animal fique mal mas ele solta energeticamente e passa pro lado de lá ele trouxe outro dia um cãozinho que foi atropelado cara o corpo astral duplicava a forma daqui pra baixo tudo esmagado e o bichinho assim sabe ele não tinha e aí eu vi ele dar um passo e remodelar a forma do bichinho e passar ele num portal de luz então o animal pode sofrer impactos e outra na floresta ele sofreu impacto do predador mas assim que passa a dor some não tem aquele condicionamento humano de ficar com a coisa da doença ou da morte na mente eu garanto não ficam mal isso é bom falar porque ajuda pessoas que perderam os seus filhinhos vamos chamar assim e que ficam devastadas cara eu recebo muita mensagem lá na rádio mundial ou lá no meu instagram de gente eu perdi o meu bichinho tô desolada você tem algo pra me dizer o que eu vou dizer pra pessoa cara quem tem um bichinho de estimação entenda o tempo deles é menor que o nosso isso é da natureza não é punição tipo meu bichinho tinha 15 anos Deus levou Deus não levou isso é o tempo dele que é um bicho com longevidade arranja uma tartaruga né pega tem um tubarão aí que vive sei lá centenas de anos e pega pra cuidar um animal mamífero vai ter um tempo mais curto então tem um ditado que diz assim é com o bichinho você vai ter um dia muito feliz e vários dias felizes mas vai ter um dia de tristeza que é o momento da partida dele a pessoa precisa aceitar isso eu não tô falando de doutrina nenhuma tô falando da aceitação humana de um evento da natureza que é a partida do seu fili de quatro patas e outra o cara pode ter sei lá uma cobra em casa de estimação ele tem tanto amor por ela quanto eu tenho pelo meu cachorro não vou ficar eu comparando ah o meu cachorro dele é uma cobra e não amor é amor e aí eu entendo quando a pessoa perde a devastação que fica e quando o meu for embora eu vou sentir falta mas eu sei que não tá morto eu vou sentir falta da presença mas não vou ficar de luta ou chorando porque eu sei que o cara não tá morto e outra a evolução dele continua ele não é meu ele é da natureza e estava por um tempo de vida comigo e eu aceito isso e outra e por que eu aceito? tratei dele o melhor o melhor possível fiz uma relação feliz que eu já sabia que era menor de tempo do que uma relação humana e até isso é relativo que eu posso ir antes do meu cachorro qualquer um pode ir mas a tendência é eles irem antes e a pessoa fica tão devastada cara que ela não quer ter outro com medo de passar pela dor de novo outros pelo contrário querem pegar outro para compensar a perda do anterior não foi por amor foi por compensação outras pessoas perguntam o meu bichinho pode voltar e reencarnar num próximo daqui a um ano pode mas qual é a necessidade disso é dele ou é tua de querer ele de volta e outro ele nunca foi seu a natureza te emprestou por um tempo ele passou deixa quem decide a evolução dele dar o próximo passo dele é voltar para você como um outro bichinho um ano à frente ou é ficar bem com um outro ser humano também bacana igual você num outro lugar da galáxia então precisa ter a mente aberta como é que eu descobri isso Humberto Daniel lá na Rádio Mundial eu escrevi um texto lia o texto no ar e falava assim dedica esse texto para todo mundo que perdeu um ente querido para ajudar levantar o astral da pessoa minha preocupação não é com quem passou é com quem ficou porque do lado de lá tem estrutura para o cara melhorar o problema é aqui aí eu recebia na época década de 90 cartas Wagner perdi meu ente querido mas não é humano era meu cachorro era o meu gato eu estou devastado morava só eu e ele percebi então que uma pessoa que mora sozinha e tem um animal a devastação é maior principalmente se a pessoa é de idade o filho não visita ela o filho dela hoje é um animal o filho mesmo humano às vezes não visita para dar atenção e aí o que eu fiz cada texto que eu passei a ler eu falava assim dedico esse texto de imortalidade da consciência a todos que perderam seus entes queridos humanos ou animais para estar compreendendo esta perda e aí quando o Rama veio para mim eu compreendi mais ainda como é que é esse lance dos animais aí eu passei a falar um pouco disso para tentar de alguma forma ajudar quem perdeu o ente querido animal o animal não está morto eu não posso provar isso para ele eu estou falando o que eu vejo como médium como projetor extrafísico e pesquisador dessa área há tanto tempo ele sobrevive após a morte às vezes o mentor espiritual que cuida dele deixa ele no astral da casa por um tempo o animal nem percebe que está desencarnado ele não tem mente só para ele desapegando devagarzinho e outra eu cuido bem do meu cachorro mas eu não chego aos pés dos espíritos avançados que eu vejo do lado de lá que cuidam deles se o Rama sai daqui vai morar lá ele vai ter alguém muito melhor do que eu tomando conta por que eu vou me lamentar por que eu vou estar triste e outra eu sei que ele evoluiu junto comigo eu evoluí junto com ele foi boa essa relação então do que eu vou me lamentar eu me lembro o Bhagavad Gita que é o núcleo de um épico chamado O Mahabharata que é um épico maior escrito pelo sábio Vyasa na Índia 2500 Anticristo no centro da batalha o Krishna orientando o discípulo dele o Arjuna o Arjuna que era um arqueiro exímio e por ser arqueiro ele tinha os braços muito fortes como todo arqueiro e ele falava assim ó Arjuna dos braços fortes que ele era e aí ocorreu uma guerra e então a família se singiu no meio um lado brigando contra o outro pela posse de um reino e eles eram amigos antes eram amigo contra amigo primo contra primo o Arjuna estava do lado dos Pandavas onde o Krishna orientava ele então ele entra no campo de batalha com o Arjuna de repente o Arjuna não quer lutar mais ele vê os cadáveres derrubados dos primos e amigos e ele fala não quero lutar mais essa guerra fratricida olha meus primos meus amigos parentes mortos eu me recuso a matar eu prefiro morrer e senta no chão esperando alguém dar uma bordoada nele e liquidar a fatura o Krishna vem o Bhagavad Gita não fala isso o Bhagavad Gita diria Krishna vem e ergue o seu discípulo eu diria Krishna vem e pegou o sujeito pelo colar e falou só moleque mano pô levanta e luta ô cara aí o Arjuna fala por que eu devo lutar aí o Krishna fala porque quando o mal o bem não se apresenta o mal toma conta se o outro lado ganhar a batalha a ditadura vai imperar no reino o terror então se apresente para que isto não aconteça luta mas por que eu devo lutar porque a missão do professor é ensinar do médico a curar do guerreiro é lutar vai lá e luta porque você é necessário para que o mal não ganhe essa batalha e você se apresente e outra não lute por você com teu ego lute por mim tudo que você fizer que não seja você que seja o céu em você que aí você já não vai lutar por você e sim por um objetivo e não pelo teu ego vai lá e luta aí o Arjuna levanta ainda meio atordoado vamos falar claro ele broxou no meio da batalha e não queria mais e ele fala e olha aí os cadáveres dos meus amigos aí o Krishna falou assim você está errado ninguém morre todos os que aqui saíram estão vivos no mundo espiritual retornarão em outras formas sairão entrarão e aí aquela frase incrível o espírito não nasce nem morre ele só entra e sai dos corpos perecíveis nenhum fogo pode queimá-lo nenhuma água pode molhá-lo que arma pode perfurar o eterno Arjuna levanta e luta não tem ninguém morto aqui então eu me lembrando e ele falava não se lamente Arjuna não se lamente e eu gostaria de dizer para quem está assistindo a gente na perda do animal não se lamente eles estão vivos em outro plano uma coisa que eu queria te perguntar que já que foi essa a última parte final do eterno vou te perguntar um negócio que talvez não tenha resposta mas que se alguém nessa sala que tem alguma mais próximo de chegar pelo menos é você a gente está de sacanagem o que tem de coisa sem resposta e outra a gente não sabe um monte de coisa por exemplo a gente sempre fala daqui para frente do futuro vamos dizer assim da alma em termos de pós-vida ou depois de lá o que acontece mas eu nunca vi ninguém falando por exemplo do momento zero da alma sabe ninguém vai poder te explicar isso por vários motivos o momento zero você ainda não teria inteligência de hoje para poder interagir e falar estou lembrando do momento zero igual você lembrar de quando era bebê é muito difícil mesmo que tenha gente que lembre então esse momento zero sendo a gente ainda novo na praça vamos dizer assim você não tem nem memória disso porque atualmente não processava ainda a informação como hoje segundo a noção de tempo é relativa momento zero momento um milhão isso diante da eternidade nem se aplica a gente está usando uma medida de tempo daqui então eu até contei isso outra vez eu perguntei um espírito como é que Deus tinha criado tudo um mentor espiritual ele riu e falou assim nós também estamos tentando saber eu falei não é possível alguém tem que saber ele falou assim olha tem seres espirituais estão evoluídos que não tem forma são pura luz eles estão além do tempo e do espaço eles sabem isto eu falei pode perguntar para um deles depois você me falar até escrevo um texto brinquei com ele ele falou assim nós já perguntamos qual foi a resposta ele riu e falou assim a resposta era tão complexa que nós não entendemos nada eu falei não é possível alguém tem que saber ele falou assim só tem uma coisa que é o que a gente está fazendo aqui no estágio que a gente está um dia nós nos tornaremos iguais a eles e assim saberemos mas para chegar até lá nós vamos ter que crescer então qual é a única resposta tornar-se grande como eles e assim entender para isso nós vamos ter que crescer então eu vou te dar o conselho que a gente dá para a gente volta para o teu corpo e cresce um dia você vai saber a resposta por expansão por enquanto dentro do pequenininho descobre quem você é que essa pergunta é mais importante quem sou eu pergunte isso é mais importante do que quem é o todo por exemplo mas por exemplo para essa resposta eu já consigo saber que em algum momento a minha alma porque assim o eterno quando eu penso pelo menos é que se tudo é eterno por exemplo todas as almas são eternas eu sempre existir exatamente você não nasceu ou morreu você entra e sai a questão é usando o argumento nosso aqui com o cérebro o cérebro não consegue entender um conceito sem início meio condicionado pela questão temporal que é claro é relativa num nível em que a consciência estiver maior essa relatividade talvez seja compreendida com mais consciência expandida e aí essa percepção vai entrar veja veio do zero e está evoluindo até quando nesse infinito tá se tem infinito para frente também não seria infinito para trás eu também me questiono isso só que não tem uma resposta para isso nem ninguém tem tipo como é que Deus criou tudo como em sete dias que não foi né isso é uma metáfora é claro da bíblia então essas respostas eu não tenho não há rabino pastor médium padre nem guru que vai te dar essa resposta porque a nossa experiência que é menor é mais importante por exemplo a internet está cheia de gente pseudos mestres pseudos gurus variados que tem resposta pronta para tudo à medida que você vai crescendo e vai descortinando no novos horizontes mil dúvidas aparecem você não sabe tudo e você não tem respostas para muitas coisas maiores do que o teu entendimento então quando alguém pergunta assim os grandes mistérios Wagner eu falo assim não sei nada disso eu estou sabendo dos meus pequenos mistérios que já dá um trabalho para desvendar dentro do meu universo interior à medida que eu vou desvendando meus pequenos mistérios eu me encontro comigo mesmo vou crescendo e lentamente eu vou transbordando para entender o de fora eu primeiro preciso entender dentro então é isso que eu tenho feito que tantas orientações eu tenho recebido espiritualmente porque não tem como responder perguntas cósmicas tipo qual é o objetivo da evolução você veio do zero e evoluiu você sempre foi evoluir e está esquecido são perguntas que no estágio atual a gente não tem como dar e qualquer um que tentar dar vai ficar especulando de acordo com alguma doutrina ou alguma cultura o mais importante na experiência humana é o autoconhecimento assim o universo interno a gente se conhecer estava conversando com o Humberto aqui sobre ego aqui que todo mundo tem ego porque sendo humano isso é absolutamente natural que todo mundo fica querendo também quebra o seu ego tá mas peraí não é o teu ego me dizendo isso também o teu ego é maior tudo é o ego olhando então não tem como tirar ego então vamos transformar o ego em algo legal vamos trabalhar melhor vamos funcionar melhor quem sabe amanhã ou depois isso deixe de existir dentro da gente mas não vai ser falando de ego com o meu ego que eu vou entender o ego então tem muita gente falando disso na verdade a gente está falando disso de mergulhar para dentro as coisinhas nossas que a gente não quer quando você fala de ego num sentido espiritual tipo assim as picuinhas da gente maneirismos egocentrismos nossos são coisas que a gente não quer mas tem né e que de vez em quando flui nem você vai falar pô que merda de postura que eu estou tendo eu detesto isso mas não consigo mudar lentamente isso vai melhorando a medida que você for primeiro questionando isso observando não se cobrando santidade ou angelitude para um ser humano com tanta tranqueira igual a gente mas se cobrando tipo assim eu posso ser melhor um pouco todo dia um pouquinho sem forçar eu não vou virar mestre eu quero virar eu mesmo melhorar do amanhã depois de amanhã e ir progredindo Humberto por exemplo é pai é um menino de 8 anos eu quero melhorar como pai amanhã eu quero ser um pai melhor do que hoje sabe essa experiência de ser pai é importante para mim por exemplo um exemplo que eu estou dando um médico porra ralando num plantão do SUS cara o que tem de médico ralando salvando vida no SUS eu não estou falando de hospital primeira linha eu estou falando de gente na periferia cuidando são heróis anônimos que a sociedade nem nota e pessoas que trabalham na malha da sociedade protegendo curando ensinando professor médico gente que trabalha na área de segurança também trabalha então tem gente que a sociedade costuma não ver o que elas estão fazendo ali então aquele médico vai ter hora que ele vai ficar danado com as coisas para que eu me meti nessa profissão mas aí ele vai superar aquilo que existe um amor nele por aquilo esse amor lentamente vai fazendo ele aguentar o tranco é a mesma coisa um pai lidando com a criança não é fácil ou a mãe lentamente você vai trabalhando e melhorando devagarzinho mesmo com defeito na vida da gente é assim tudo cara lentamente a gente vai indo agora não tem como entender nada fora se eu não conseguir entender como é que eu estou funcionando por dentro e quando a gente faz um patrulhamento interno você mergulha para dentro isso é uma tarefa difícil para caramba primeiro é uma ronda mental você não sabe o que você vai encontrar e segundo você está sozinho para fazer essa ronda e perigosa o que você vai encontrar aqui dentro um monte de coisa minha sua ali que você fala caramba isso aqui está estranho na pandemia um monte de gente ficou nessa crise porque estava no trabalho tinha gente para interagir agora está quieta em casa no home office pinta um monte questionamento e aí começa uma crise ela descobre às vezes um vazio que ela estava camuflando dentro há muito tempo então isso poderia ser descoberto na meditação ou num estudo espiritual e indo em diante agora essas perguntas cósmicas eu não tenho resposta eu tenho essas aqui menores e mesmo assim ainda tem muitas para descobrir e não há ninguém que possa dar essa resposta agora o detalhe essa questão não é importante diante dessa proeminente dentro da gente que é se autoconhecer que é o aqui e agora que a gente está vivendo é mais importante toda vez que o Wagner vem a gente faz muito sentido na minha cabeça que todas as religiões e pessoas estão falando a mesma coisa de jeitos diferentes exatamente eu queria que você explicasse a questão de que existe uma citação à viagem astral na bíblia como é que foi isso tem vários trechos na bíblia eu tenho inclusive lá no meu canal já passei isso tantas vezes no programa de rádio porque como eu cresci numa família que parte era evangélica parte era católica eu sofri pressão religiosa na infância a minha mãe me batizou católico eu fiz primeira comunhão tinha seis anos sete crisma tudo aquilo a criança não tinha como ia pra igreja minha mãe fala domingo tem que ir na missa eu ia ia pro confessionário não sabia o que falar o padre o que eu ia confessar pro padre de pecado que eu olhei pra garotinha na escola sabe eu não me sentia confortável no confessionário embora eu sei que muitos sacerdotes católicos fazem um trabalho psicológico e que ajudam muita gente no confessionário que é praticamente uma terapia muitas vezes pras pessoas pegando um sacerdote mente aberta e não aquele que vai te jogar mais pecado ainda te condenar o inferno mas sacerdotes bons tem um monte em todas as tradições e aí quando eu tinha mais ou menos 11 pra 12 anos a minha mãe virou evangélica mas ela virou evangélica por um motivo o meu pai eles estavam numa crise naquela época havia desconfiança que meu pai tinha pulado a cerca não sei se é verdade mas na cabeça da minha mãe então ela foi conversar com o padre que era um cara bacana jogava na meia esquerda do time da rua o padre italiano gente boa caramba esse padre se apaixonou por uma fiel e aí a fiel casada cara e ele se mandou com ela pra Itália fugiram os dois largou a batina né e não se soube mais notícia dele pra nós do time ele era o herói né o padre e jogava um bolão na meia esquerda e aí o padre naturalmente tentou botar panos quentes pra tentar salvar o casamento dos dois era o que ele tinha que fazer minha mãe ficou danada não se sentiu apoiada largou o catolicismo e de raiva virou evangélica não foi por amor mudou de raiva pra pegar o não fui bem atendido eu vou pro concorrente literalmente era minha mãe eu tô contando história da minha casa não tô dizendo que é a história de ninguém tô contando a de casa e aí minha mãe ficou extremamente radical cara a minha mãe como católica tinha a mente muito aberta mas como evangélica ela começou a tentar doutrinar eu e meus irmãos como eu era o mais velho eu não aceitava porque eu dizia assim pra ela você tava ali e dizia pra mim que aquilo era tudo agora você mudou porque você tava errado se você tiver errada na nova também e minha mãe tentava me bater pra eu não ter esse argumento me bater por um motivo religioso porque eu não tava aceitando a nova doutrina dela mas meus irmãos eram pequenos foram absorvidos eu não logo depois aos 15 anos comecei a ter saído do corpo aí quando eu contei em casa é claro a minha mãe disse que eu tava endemoniado a minha avó que era católica também e o meu pai materialista ele falava você tá pirando não quero papo aí um dia meu pai viu minha mãe brigando comigo minha mãe tentou picotar meus livros em nome de Jesus cara e eu reagi contra ela não deixei e aí meu pai vendo aquilo meu pai um materialista falou assim olha eu deixo você ir na sua religião eu sou materialista não acredito em nada mas eu respeito a liberdade de expressão eu permito você ir na sua religião acreditar no que quiser não te cobro nada a mesma liberdade que eu tô te dando o garoto vai ter pra seguir o que ele quiser seguir ou nada o exemplo que eu tive de respeito cara não foi da evangélica com a bíblia foi do pai materialista nem foi da minha avó católica mas do pai materialista que tá aí com 95 anos ainda tá encarnada minha mãe tem 5 anos que já foi já vive várias vezes e aí pra poder me defender da minha mãe que levava um pastor em casa e pastor você sabe ficava tentando me doutrinar e é claro que nem todo pastor assim tem um monte de pastor gente boa que eu conheço mas esse era radical pra caramba qualquer coisinha contra era o diabo que tá te fazendo contrariar e aí pra me defender dele eu tinha que achar os trechos na bíblia que falavam de saída do corpo eu achei quando eu achei quando ele chegava ele falava pastor capítulo tal versículo tal aqui o Paulo de Taça tá dizendo isso ele saiu do corpo e agora ele também tá com demônio não não é bem assim aí cada vez que ele chegava eu tava com outro capítulo e versículo Lucas João era Ezequiel e aí ele foi mudando a conversa e falou pra minha mãe assim ele não tá endemoniado tanto que ele tá lendo a bíblia a gente que não entendia ele foi mudando porque ele tava sendo confrontado pelos trechos eu não lembro os trechos de cabeça alguns eu lembro por exemplo Coríntios 2 capítulo 12 versículo 1 a 6 o Paulo de Taça diz literalmente assim conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu aí ele põe entre parênteses se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no terceiro céu aí ele põe de novo se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe Daniel se o cara foi ao terceiro céu quer dizer primeiro o céu é a terra segundo é o plano psíquico terceiro é o plano celeste se ele foi ao céu com o corpo físico ele não foi e o Paulo de Taça em Coríntios 1 capítulo 15 versículo 44 nomeia o corpo sutil de corpo glorioso ou corpo espiritual é ele que criou a expressão e no Coríntios 2 ele manda a carta dizendo que um tal homem foi no paraíso se no corpo ou fora do corpo Deus é que sabe aí quando o pastor chega a bala ele fala Paulo de Taça estava com o demônio também olha aqui aí o pastor não tinha como ir contra a Bíblia depois fui descobrindo Lucas fui descobrindo o apocalipse de João o Ezequiel leiam Ezequiel capítulo 1 do versículo 1 até o 10 mais ou menos no capítulo 1 não desculpa falei besteira capítulo 8 do Ezequiel a partir do versículo 1 o Ezequiel conta que estava numa reunião com os dois anciãos da tribo de Judá e que de repente desce uma luz sobre ele que ele fala a mão de Deus desceu em mim de dentro da luz sai um ser ele descreve esse ser pega ele pelos cabelos e puxa ele para dentro da luz e é erguido lá em cima Daniel na hora que esse ser espiritual que ninguém estava vendo só ele puxa ele levou o corpo espiritual o corpo físico não foi claramente foi levado em espírito então eu fui descobrindo esses trechos e aí já não tinha mais como a minha mãe ou o pastor me incomodar porque a própria Bíblia tinha trechos que estavam mal explicados que o pessoal passava por cima no sermão de domingo e aí eu guardei esses trechos que eu tenho até hoje vários são dezenas que eu uso às vezes explicando numa aula para alguém que também esteja preso essa parte religiosa e hoje tem muitos pastores e padres com a mente muito aberta tem alguns que escutam o meu programa mandam comunicação né olha gostei do que você falou e tal a Bíblia é um grande livro você precisa saber filtrar não pode pegar o pé da letra aquela coisa não fica preso na letra mas sim entender o espírito por detrás da letra então eu li a Bíblia e procurei esses trechos assim como eu fiz com várias obras o Tao Te Ching Bhagavad Gita Aramayana como eu tenho essa habilidade mental de saber destrinchar e puxar e ter uma memória boa eu pude fazer esse comparativo em várias áreas Humberto eu posso te dizer quase todas as áreas e culturas antigas em algum momento cita a saída do corpo em algum contexto misturados àquele contexto cultural não havia algo específico misturado o meu papel puxa aqui puxa ali eu te mostro o conjunto você percebe que isso é mais normal do que se pensava pode falar porque eu tenho várias coisas que eu pensei aqui que eu queria que o Wagner contasse pra gente pessoalmente por exemplo o encontro com o Gasparetto após a morte dele sim quando o Gasparetto desencarnou logo depois um monte de gente começou a fantasiar mensagem com ele a família ficou irritada porque eram ah eu vi o Gasparetto ele mandou e você sabe que isso é uma coisa mais de criação mental das pessoas gente que nunca tinha nem conhecia ele ah eu acho que eu vi o Gasparetto ele tá assim assado gente dizendo que viu Gasparetto na luz e o outro dizendo que viu Gasparetto no inferno que tinha gente que também não gostava dele tinha o jeitão dele eu quando vim pra São Paulo ah eu mudei pra cá em 1990 do Rio pra cá em novembro de 1989 eu fui convidado pra participar de um programa na TV Gazeta que se eu não me engano era o Terceira Visão que era o Gasparetto que apresentava era um programa muito bom um sábado à tarde eu fiz uma entrevista ele fez uma entrevista longa comigo sobre saídas do corpo ali nós fizemos uma amizade eu gostava muito dele ele gostava muito de mim com o tempo eu já lá na Rádio Mundial a partir do finalzinho da década de 90 onde ele tinha programa a gente se encontrava bastante e aí ele contava piadas a gente ia pro cinema encontrava junto a turma dele com a minha turma e ele gostava muito de mim me citava muito nos programas dele depois em 2006 eu fui no outro programa dele já na rede TV tem na internet as pessoas podem buscar quando ele desencarnou em um dos meus programas lá no meu canal eu falei que eu tinha visto o Gasparetto um pouco depois da morte dele aí um monte de gente caiu matando em cima achando que eu também tava fabricando só que eu era amigo dele cara era diferente o Gasparetto muitas vezes ligava pra mim e falava manda um passo pra mim que eu não tô bem eu dava passo nele o pessoal não sabia disso uma vez eu tava num congresso com o Gasparetto ele era um dos palestrantes ele falou Wagner ainda bem que você chegou tem três espíritos aqui em cima de mim cara eu tô passando mal tire eles de mim aí eu levei num cantinho dei um passo puxei os três espíritos pra ele dar a palestra dele o pessoal não sabia nada disso e enquanto pensou o Gasparetto era incrível ele tinha um jeito dele que muita gente não gostava tal o ego dele quem tá falando isso é o meu ego né sempre colocando assim e eu vi ele tá e ele falou pra mim Wagner muita coisa daí eu tô entendendo de outro jeito a humanidade é bipolar não é tipo assim todo mundo é bipolar ele brincou daquele jeito dele tava bem e eu contei isso achando que todo mundo gostava do Gasparetto ia gostar da notícia que nada recebi ataques pra caramba de gente que não sabia que eu era amigo dele gente que não me conhecia o trabalho que eu fazia né e aí foi isso e eu vi ele outras vezes que eu não contei em público pra evitar esse tipo de coisa novamente com o tempo um monte de gente mandou mensagem ah me desculpa o que eu falei nos comentários eu não sabia que você era amigo dele eu não conhecia teu trabalho e muita gente achou inclusive gente da família que era mais um não sabiam que era eu que tinha falado aquilo que era porra amigo dele sensitivo colega dele que ele pedia pra passar energia pra ele o pessoal não sabia desse tipo de relacionamento e eu sei algumas coisas dele que eu não posso contar aqui que ele me contou ele tá bem do lado de lá agora ele falou claramente pra mim Wagner a minha cabeça hoje tá diferente assim muito mais ampliada então coisas que eu não gostava na religião quando eu tava embaixo eu agora tô com a mente aberta vendo de outro ângulo e uma das coisas que ele falou é a ideia sobre Jesus que eu tinha era presa dentro da religião que eu não gostava aqui fora eu tô percebendo uma outra coisa então ele todo mundo quebra paradigma dá um upgrade e o Gasparetta inclusive tem amizade com um grupo de padres desencarnados que ele me mostrou que ele já viveu com eles em outra vida então ele foi tão reprimido sexualmente nessa outra vida que nessa agora ele foi com outro oposto exagerou e detestava a coisa cristã chegou do lado de lá ele harmonizou a outra vida com essa e entendeu aqueles homens padres que eram boas pessoas também então o Gasparetta ele abriu muito a cabeça o Gasparetta ele tava muito impaciente com as pessoas ele também tá mais compreensivo tá alegre e ele falou pra mim claramente que ele tá estudando expansão da consciência pra outros lugares então é o que eu sei detalhes que ele me passou de coisas pessoais que assim não é importante contar mas no geral o Gasparetta tá muito bem imagina Humberto o Daniel tá desencarnado tem um mês eu chego e falo Humberto eu vi o Daniel e outra ele tá assim assim assado e outra ele já tá começando a abrir a mente pra outras coisas também além do que ele era como pessoa aí você fala mas assim tão cedo eu falei cara o Daniel era uma boa pessoa outra ele era médio era sensitivo já mexia com isso antes eu não esperaria que ele ficasse um ano ainda pra se adaptar esperaria dois dias como eu espero pra mim nem um dia quero estar adaptado do lado de lá tranquilamente sou um espírito aqui agora eu sei não vou virar então a média das pessoas leva meses usando a medida de tempo daqui pra poder se adaptar você imagina alguém que vai conhecer que é um chakra do lado de lá cara a gente já sabe disso aqui então nesse sentido o Gasparetto foi rapidinho ele desencarnou por câncer por causa de cigarro ele era fumante ele sabia do dano que causava e isso era algo que ele teve que resolver do lado de lá mas no geral ele ficou bem eu posso afirmar pra vocês o Gasparetto ajudou um monte de gente que eu vi ajudou muita gente então ele tinha crédito e isso ajudou ele na adaptação rapidinho do lado de lá eu fico meio puto na verdade porque tem um negócio que é uma ignorância mas eu fico bravo que é esse jogo de a gente precisa evoluir e a gente precisa aumentar nossas paradas e aí a gente chega aqui e deleta o meu HD porra filha da mãe porque eu não fiquei com o HD eu evoluía mais rápido eu também não gosto desse processo de apagar temporariamente tipo assim não é apagar é deixar você sem acesso a senha da memória integral porque ela não desaparece o nosso cérebro que é novo não consegue segurar a memória extracerebral anterior e aí é tipo assim o teu HD o teu cérebro aqui não tem o acesso a ele cara você só tem o acesso a esse plano aqui então vamos dar um exemplo suponha um cara é um ladrão de carros e ele adora só roubar carro vermelho de luxo por exemplo ele toma pancada na cabeça no acidente e fica com amnésia não sabe que era ladrão mas todas as vezes que passa um carro vermelho na frente se eu pudesse pegava veja o fato de não ter a memória não tirou o caráter do que você tinha dentro e a tendência então a gente traz muita tendência de outra vida pra cá cara assim que são pulsões nossos que aparecem que a gente precisa trabalhar e não tem jeito quem criou esse processo do jeito que é criou assim eu também não gosto eu gostaria que fosse de outro jeito mas cara é diante do inevitável não tem jeito você já tá é assim e nesse bolo você vai ter que fazer o melhor que puder tipo assim saber ou não saber não vai adiantar quem programou isso tudo fez desta forma e detalhe tem morte no final você não dá pra ninguém escapar você não sai vivo com o corpo dessa vida levando em conta que todo mundo é obrigado uma hora a passar seja jovem ou velho o que quer que seja é obrigado a passar então já existe pena de morte na natureza que é o nascimento tudo que nasce um dia vai morrer então você quer morrer nasça então a pena de morte é o nascimento que pressupõe que você vai com o passar do tempo e ir embora isso é da natureza não é uma punição reencarnou você está sujeito a frio trovoada calor e morte no final então é um perigo enorme uma pessoa atravessar uma existência inteira sabendo que tem morte no final sem estudar nada disso cara não saber lidar com o evento final que vai ocorrer com ela e com os entes queridos que ela gosta e com quem ela não gosta também então estudo sobre mortalidade da consciência é prioritário pra você não atravessar uma existência cego surdo e mudo consciencialmente isso muda paradigma veja ninguém morre se eu for cometer um assassinato eu não te mato eu só destruo teu corpo você continua vivo em outro plano então não adianta a pena de morte sancionada pelo ser humano ou pelo estado você liquida o corpo o cara tá livre pra inspirar mil outros serias que ele a fazer mais criminalidade e a pena de morte não resolveu nos países onde ela existe a criminalidade é alta educação resolveria melhor conscientização e a espiritualidade se fosse um estudo laico aberto tranquilo quando eu vejo alguém falando assim precisa estudar religião nas escolas eu concordo mas eu pergunto todas as religiões ou só a sua? porque o cara quer que ensine só a dele não as outras e isso não é ensino religioso isso é doutrinação então tem que ensinar culturalmente as diferenças e dar uma visão humanitária complementar pra poder educar aí o ser humano não agrediria o outro se eu sei que você não morre não adianta eu tentar te matar cara a ideia de destruir o outro ela muda significativamente eu tinha 16 anos tava me acostumando com as saídas do corpo numa delas eu me vi fora o meu corpo deitado e eu pensava assim qual dos dois sou eu? obviamente eu sou esse que está pensando aquele ali tá deitado claramente é algo que eu entro e saio quando eu tô dentro do corpo eu falo eu mas nesse momento agora qual dos dois sou eu? este aqui ali me parece um corpo dormindo e respirando sem eu dentro eu sou esse aqui deixa eu ver qual mão que eu mexo mexia essa a mão do corpo não mexia claramente eu tava vendo isso então eu tava vendo que eu existia fora do meu cérebro e que o pensamento não era produzido pelo cérebro já que eu tava fora e eu falava eu não posso provar isso pra ninguém mas eu tô provando pra mim de que eu existo fora da matéria com o passar do tempo eu comecei a encontrar amigos que tinham desencarnado parentes que eu comecei a ver fora do corpo eles estavam vivos com o corpo espiritual e aí isso me deu uma crise tipo fui no velório chorei pra caramba um tempo depois eu saio e a pessoa tá viva o que adiantou esse choro aqui pra uma morte que não era o fim de nada quer dizer isso começou a me causar uma crise de consciência e eu pensei eu fui ao velório o cadáver tá enterrado no cemitério mas a pessoa real é essa aqui que eu tô vendo que me deu um abraço fora do corpo desde o momento que eu encontro ela aqui pra que que eu vou ao cemitério visitar o cadáver que eu sei que não é ela mais então eu tinha 17 anos quando eu determinei eu não vou mais ao cemitério nem a velório porque eu tô vendo uma outra realidade se eu for vai ser pra ajudar parentes que estão quebrados pela perda mas luto cemitério cadáver pra mim perdeu sentido eu tô falando pra mim pessoa estudante praticante saídas do corpo eu não tô considerando a média que não estuda nada disso que eu respeito que a visão que eles têm é da forma mas a visão de um estudante espiritual é o espírito cara não pode ser o corpo tem estudante espiritual quando eu falo isso fica irritado cara ele tem que estar irritado com a tolice dele se ele estuda a parte espiritual ele não tem que valorizar o cadáver que tá sendo reciclado embaixo da terra mas não é falta de respeito falar isso porque o respeito tá pelo ser vivo que ele ama que tá em outro plano é uma visão extra física e outra eu respeito todo mundo que não tem essa visão mas a minha é essa e eu tenho que falar claramente isso você não encontra o seu parente no cemitério você encontra fora do corpo em outro plano então de lá pra cá eu quando vou a velória pra dar passe em todo mundo secretamente ninguém sabe dou um abraço num enche energia passa a mão aqui na cabeça dou um passe pra ajudar as pessoas na hora da perda e outra coisa tem estudante espiritual muito chato que quer doutrinar todo mundo deixa eu dar um exemplo ele chega no velório nem perguntou se a família acredita em nada disso e chega ele está vivo irmãos porra aí aquela tua avó católica quem é esse maluco o outro tio quem é esse doido porque ninguém morre o espírito tem gente que quer doutrinar no cemitério isso é um absurdo o que eu faço eu vou lá e dou um abraço em silêncio a minha ajuda é energética eu sei que a pessoa precisa de tempo pra processar aquilo outra coisa havia uma psicóloga falando outro dia que a pessoa precisa vivenciar o luto dela como uma fase de transição eu acho que uma pessoa sem parâmetro espiritual precisa vivenciar o luto agora eu não consigo conceber um estudante espiritual um período de luto pra uma morte que ele sabe que não aconteceu pior eu conheci um médium que estava de luto médium acostumado a lidar com o mundo espiritual eu falei cara cadê a tua confiança no mundo espiritual é só pra morte dos outros da tua família não que luto caramba você está cheio de luz na consciência você é médium mas eu estou triste então para de ficar triste cara você sente a perda agora a morte eu não tenho você vai sentir já falta mas trabalha de outro jeito você é médium e aí o que acontece Humberto você chega e fica falando assim não tem morte as pessoas vivem aí você pega um espírito desse apegado e fala se solta irmão no outro dia morre um parente e você não aceita quer dizer toda a ultimação é pro outro nunca pra você então tem muito estudante que fica irritado quando eu falo uma coisa dessa e outra Jesus estava indo pra um lugar um cara chegou eu não me lembro o trecho ele vira e fala assim deixa que os mortos enterrem os seus mortos morto enterrando morto um morto era o cadáver o outro era morto de consciência Jesus estava falando isso então e Jesus que falava de vida eterna não vida no cemitério e então tem gente que estuda a parte espiritual mas não cai o entendimento cara fica só naquilo e na hora da perda ela se derruba toda a minha mãe desencarnou dias antes eu avisei que ela ia embora estava doente já eu vi uma luz todo dia se aproximando da minha mãe bem longe Humberto Dias antes cada dia que se aproximava a luz estava mais perto quando essa luz estiver em cima é a hora aí uma noite antes eu vi já avisei ela vai embora amanhã dito e seito isso era uma quinta-feira fui lá no velório estava cheio de religiosos lá eu respeitei a religião deles mas eu tranquilo eu me lembro que o pastor me mostrou o cadáver da minha mãe no caixão todo organizadinho bonitinho com flor olha aqui a igreja caprichou eu falei pastor sou espiritualista isso aí não vale nada para mim falei bem claro o senhor me conhece desde a adolescência a minha mãe está do outro lado isso aqui é só uma casca eu falei claramente para ele mas não cheguei e fiquei doutrinando ninguém é que ele falou comigo no dia seguinte eu tinha uma palestra de vida após a morte aqui em São Paulo veja me comportei claramente coerentemente com o que eu acho e no dia seguinte estava dando uma palestra de vida após a morte com moral agora se eu tivesse desabado que minha mãe foi embora como é que eu teria moral para fazer uma palestra Humberto você vai confiar num sensitivo que fala de vida após a morte quando a mãe dele morre ele desaba como é que você vai confiar na palestra desse cara o que ele escreve então você tem que ser coerente e equilibrado e aí a minha mãe uns meses depois eu comecei a vê-la a minha mãe apareceu na sala do meu apartamento espiritualmente com um corpo luminoso sem roupa nenhuma nua mas não nu no sentido como a gente olha aqui toda luminosa e ela falava assim apavorada meu filho você que mexe com essas coisas me explica porque que sai luz de mim eu falei mãe fica contente teu corpo espiritual tá legal você era uma boa pessoa ajudou um monte de gente e dias após a morte da minha mãe eu vi um espírito com ela e ele mostrava assim um ambiente cheio de petardos e fumaça no ar como se fosse um ambiente explodindo coisas no ar e ele falando mentalmente pra ela e ela não me via você tá vendo esses petardos são as formas mentais de religiosos da tua religião falando de inferno e de diabo olha aí essas formas escuras você pra passar daqui pro outro plano tem que se livrar disso Deus é amor Deus é luz não tem diabo nenhum porque Deus é amor falando pra minha mãe claramente eu não precisei ajudar minha mãe era uma ótima pessoa só que ela era radical na religião e eu tava vendo esse mentor explicar pra ela a minha mãe também é legal falar isso cuidou de três filhos aquela mãe clássica do nordeste que veio pro Rio de Janeiro casou com meu pai carioca e passou a vida cuidando de filhos aquela mãe estanda antiga que não é a mulher moderna de hoje eu vi minha mãe com um grupo de mulheres todas já de idade que tinham sido mães e esposas cá embaixo era uma espécie de local paradisíaco com praia tipo um spa e eu vi uma presença feminina que era luminosa mas tinha uma silhueta feminina dizendo pra elas assim esqueçam dos filhos e dos maridos vocês precisam viver agora vocês viverem em função da vida dos seus filhos tirem um tempo agora pra vocês com o sagrado feminino que vocês representam como mulheres tava empoderando a minha mãe deixando ela mulher livre de novo tirando a ideia de ser mãe de três filhos e ser esposa passiva e conservadora empoderando ela não pra ficar contra o masculino sagrado mas pra ela ser feliz pela primeira vez depois de tantos anos minha mãe vivendo curtindo uma praia do lado de lá quantas mães não são assim cara e ganhando novamente essa noção de ser feliz por ela mesma e hoje quando eu vejo a minha mãe ela normalmente me pergunta coisas de família preocupada com meu pai que tá velhinho meus irmãos aquela coisa mas com uma outra maneira e a minha mãe só foi me conhecer do lado de lá cara porque do lado de lá mostraram pra ela o trabalho que eu tava fazendo do lado de cá e aí minha mãe ganhou um respeito por mim muito grande primeiro hoje ela sabe que eu não sou apenas filho dela eu sou um espírito encarnado com trabalho e evoluindo e aprendendo e ela hoje sabe que eu não sou um filho dela eu sou filho do universo e que ela não é minha mãe ela foi minha mãe ela é também uma centeira vital de Deus que teve aqui teve três filhos agora ela é um espírito vai pro espaço cara vai expandir a consciência quebra essa ideia só de ser mãe você é uma consciência avançada agora vai expandir vai buscar o amor que Jesus te falava cara não fica preocupada com teus filhos com teu marido esteja o tempo dele vai viver mulher sabe eu tenho falado isso pra minha mãe agora preciso contar outra coisa minha mãe tinha uma amiga do candomblé quando ela era católica grande amiga quando minha mãe virou evangélica por motivo ideológico ela não quis falar mais com a amiga que era o candomblé ela passou a aturar quando essa amiga ia visitar ela e essa senhora gostava muito de mim e do meu irmão caçula né os filhos dela meus amigos também com o tempo ela desencarnou de câncer e ela era frequentadora assídua do candomblé quem ajudou depois minha mãe a se adaptar do lado de lá foi essa senhora do candomblé que ajudou minha mãe a entender as coisas do lado de lá tem que falar isso em público e essa senhora quando eu era pequeno que ela achava que eu tava aprontando algo Humberto ela chegava e falava assim ó tô de olho hein moleque ó fazia assim Daniel pra mim e ela era austera severa né você sabe que as vezes ela aparece pra mim primeira coisa que ela faz assim ó pra mim de brincadeira tipo assim eu tô de olho no que você tá fazendo que bom que você tá fazendo isso outro dia ela apareceu na sala do meu apartamento eu acordei do quarto paralisado minha aura dilatou flutuei pra fora fui até a sala ela tava com um grupo de espíritos lá em casa falou assim eu vim apresentar eles pra você e dizer que eu conheço você pra eles e esse aqui é o Wagner assim você tem uma ideia é natural não era um ser do além não era divindade não era um capeta é uma pessoa do lado de lá que eu conheci aqui e ela tá muito bem sendo que aqui ela era bem radical mas ela também abriu muita cabeça do lado de lá tá trabalhando e foi ela que ajudou minha mãe em certa parte que doideira e tem uma coisa que você tem falado aí e eu acho que talvez tenha a ver por exemplo na minha compreensão de meditação por exemplo existe um um distanciamento né você pelo que a galera fala você trabalha a respiração e tudo mais e os pensamentos você tenta se distanciar daqueles pensamentos ali por exemplo e uma coisa que na passagem é uma coisa que você tem falado aqui ela é sua mãe ou ela foi sua mãe por um período de tempo e existe um distanciamento no sentido que você é filho do universo e ela foi é sua mãe ali naquele momento mas se ela tiver um pouco de desapego ela precisa trabalhar nela mesmo e não trabalhar em cima do seu bem estar e tal exatamente a meditação também ajuda nessa situação e outra em nenhum instante na cabeça dela ela deixou de ser minha mãe mas é a mãe com a consciência expandida e não a mãe com a consciência contraída essa relação ela perdura até por vidas por causa dos sentimentos mas ela vai crescendo cada vez mais ela não vai dar esse distanciamento intelectual frio não há uma compreensão ainda mais se já tiveram contato em vidas anteriores em outras condições e a meditação só para desmistificar um pouco a consciência não é a mente a mente a consciência usa para produzir pensamento então a gente fica tão embolada com o pensamento que a gente faz auto-identificação quando você medita você observa os próprios pensamentos girando a natureza da mente é produzir pensamento então os pensamentos da gente são igual uma corredeira o tempo inteiro e aí você fala eu queria dar uma parada na mente deixa eu desacelerar um pouco a meditação ela faz isso ela diminui o fluxo daquele rio de pensamento e transforma num remanso o pensamento existe mas não agita e aí você convive com ele isso é meditação não é tentar zerar o pensamento eu sempre brinco com a história do iog que tentou parar o pensamento durante anos no dia que ele parou Humberto ele pensou parei isso era um pensamento então não há como você zerar há como você deixar a mente tranquila onde existe o fluxo mental mas você está como observador dele tranquilamente interagindo em paz agora deixa eu dar duas dicas para o pessoal eu tenho falado nisso com frequência inclusive falei nisso no meu último programa de rádio na hora que você vai tomar um banho é possível fazer uma meditação de 3, 4 minutos quando a gente vai tomar banho a água tem alta condutibilidade energética por isso tomar um choque tendo a água é pior então quando você toma um banho a água não limpa só a sua pele ela carreia fluidos energias para fora e dá um relaxamento natural ou seja em algum ponto campo energético com alta condutibilidade da água limpa parte do campo energético do corpo não estou falando mente do corpo isso dá uma relaxada mas veja o problema a gente enquanto está tomando banho fica com a mente pensando num monte de coisa por exemplo Humberto está ali e fala assim enquanto estou tomando banho vou preparar o meu próximo stand up ele não está prestando atenção na água nem nele a mente dele está à frente do corpo dele ou seja o corpo está no momento presente tomando banho a mente está pensando no show de sábado ela está à frente e isso vai causar ansiedade se as pessoas puderem tomar banho prestando atenção no banho por 3, 4 minutos não é muito tipo este momento é meu é que por exemplo vou sair para tomar um café com vocês aí você fala vamos tomar um café por quê? para sair um pouquinho do escritório espairar um pouquinho tomar um banho também é espairar você sai um pouco da mente preste atenção na água caindo por exemplo eu agradeço o banho porque eu sei que tem lugares onde a seca é enorme a pessoa não tem água nem para beber quanto mais para tomar banho eu posso tomar um banho então eu agradeço um poder maior tomo banho prestando atenção na água caindo às vezes viro minhas mãos e energeticamente me aplico energia mas eu curto banho evito deixar o pensamento fluir pode-se tomar um banho escutando música também prestando atenção sabe aquele solo de guitarra que você fala estou aqui embaixo que felicidade essa água caindo essa guitarra inspirada ô senhor obrigado aquela coisa legal se você acostumar a fazer isso por uns seis meses todas as vezes que entrar no box do banheiro você entrou no box o que o teu cérebro vai ficar condicionado que todas as vezes que você entra no box para tomar banho é o teu momento está na hora da mente relaxar o danado desliga um pouco depois de seis meses prestando atenção no banho cada vez que você entrar a semana que você relaxa só de entrar no box porque ele desarma a ansiedade então tomar banho é meditação se você souber observa como tua mente acelera pensando outras coisas quando você está no banho ou as vezes fazendo barba pensando em coisa toma um banho prestando atenção na água e em você curte o momento igual você vai curtir um solo de guitarra da banda que você ama você fala deixa eu fechar os olhos para escutar esse trecho deixa eu fechar os olhos para sentir essa água você sai desse banho três minutos depois mentalmente mais tranquilo com o passar dos meses entrou no box o cérebro já prepara para relaxar você criou uma meditação simples segundo ponto técnica chinesa taoísta faça uma xícara de café de café não de chá de ervas sem cafeína já que é para relaxar senta com a xícara morna ervas do jeito que você quiser mas que não tenha cafeína põe uma música que você gosta do gênero que você gosta mas algo tranquilo não vai ser um heavy metal por exemplo não uma coisa mais tranquila para tua mente relaxar fecha os olhos começa a sorver pequenos goles do chá sem abrir os olhos você não vai poder sorver tudo rápido porque está morno você vai sorver um pequeno gole daqui a pouco o outro o sentido da visão carrega a atenção da gente para fora e fora é movimento então os olhos da gente quando você fecha os olhos todo o movimento de fora não entra na tela mental o que acontece ao fechar os olhos o que te sobra para perceber o meio ambiente audição olfato paladar e o tato mas 90% do tempo a gente usa visão exceção do deficiente auditivo então quando você fecha os olhos você vai prestar mais atenção no gosto do chá porque o paladar fica mais apurado porque a visão não está distraindo com o movimento de fora ao sorver pequenos goles você não pode abrir os olhos enquanto não acabar permite você escutar a música sem um movimento você presta mais atenção na música você presta mais atenção no chá com os olhos fechados a atenção para o chá e para a música obriga você a ir para dentro as ondas cerebrais saem do padrão da vigília ondas beta e vai para ondas alfa limítrofe e aí a mente relaxa quando você acabar a xícara de chá três minutos depois quatro e abrir os olhos você vai notar que está mais tranquilo chama meditação tomando chá agora não adianta ficar esses minutos escutando música tomando chá e pensando sábado tem um stand up não tira aqueles minutos para você isso pode ser mais eficaz do que ficar sentado naquela posição numa técnica que você não sabe fazer e tentando faça coisas mais simples que ensina a tua mente a dar uma pequena pausa no dia a dia igual o cafezinho que você vai tomar e eu posso até arriscar agora que está frio aqui em São Paulo um cafezinho eu adoro café aí eu brinco dizendo sem café não é possível estar encarnado eu adoro café mas eu não tomo a noite porque é estimulante me atrapalha eu tomo chá mas de dia eu tomo café seria possível uma pessoa sentar não para relaxar mas quando ela está na pasmaceira senta fecha os olhos e toma o café de olhos fechados escutando música fazendo a mesma coisa mas não para relaxar e sim para dar uma um start três minutos quando você abrir os olhos você fala pô, estou mais ativo agora então é possível mini meditações dentro das coisas do dia a dia essas pequenas coisas pode ser crucial por exemplo você está no intervalo de um show Humberto e você sabe vai ter que voltar pô, tira cinco minutos para o teu café toma ele de olhos fechados prestando atenção no café sabe, tentando algo melhor você às vezes volta melhor para o segundo turno do teu espetáculo que você dê um tempinho para se acalma com a ansiedade maravilhoso olha, antes da gente finalizar eu queria uma fofoquinha aqui, viu o momento da fofoca do Wagner que é importante eu só me deteste para falar de política o Beto pelo amor de Deus eu detesto apesar que não, não, não é política quem você votou? estou brincando o corte aqui eu votei em alguém e voto é secreto olha, o que eu ouvi por aí que eu queria que você contasse pessoalmente é que você fez uma projeção astral tem a ver com política foi parar num prostíbulo e encontrou alguns políticos a gente não precisa dar detalhes não foi exatamente isso não aqui em São Paulo numa saída do corpo tem uma casa num bairro aqui em São Paulo é uma casa de encontros de luxo custa muita grana e muitos políticos e poderosos empresários frequentam lá tem a ver com café também? só para a gente ficar tentando rastrear não tem a ver não é aqui em São Paulo detalhe não é um lugar conhecido só vai gente de muita grande a descrição é uma das coisas e você não pagou para entrar não eu estava fora do corpo nem outra fora do corpo o que eu ia fazer? e eu vi uma pessoa indo e tinham duas entidades horrorosas junto indo junto para drenar energia ali nada contra a atividade sexual de ninguém mas a questão toda da promiscuidade a troca de energia com parceiros variados zoa a tua energia não é igual um relacionamento estável que há uma integração a tua energia fica e outra você não sabe quem passou pela moça antes e deixou a energia lá então são ambientes que como essa troca é zoada tem entidades que às vezes ficam em torno mas repito eu não condeno nada eu compreendo isso é do jogo do mundo mas as pessoas que vão lá são ricas poderosas mas eu percebi entidades pesadas junto que operam no astral do ambiente drenando energia é aqui em São Paulo não é um lugar conhecido aliás o lugar é bom para esse pessoal porque ninguém sabe não tem propaganda não tem rótulos é convidado de um a um boca a boca um lugar discreto mas que tem atividade sexual com gente poderosa da sociedade de São Paulo e não é por acaso um político que parece muito o Daniel que vazou um vídeo um tempo atrás eu não vi não sei não sei dizer não sabe quem é eu não sei não sei quem é não sei dessa história não vai que era o Daniel você falou poderosa mas o Daniel passa naquele vídeo se trazer a barba passa fácil é importante o nome eu já vi coisas assim algumas que eu não posso contar assim sabe é coisa mais cavernosa né mas a gente conta isso como forma de alerta e repetindo nada de condenação sobre a sexualidade cada um faz o que quiser da sua vida mas era um ponto com uma energia muito ruim mas Wagner quando aconteceu isso se você entendia o motivo de estar sendo levado para lá sim para observar é observar e depois falar como um alerta não em relação a pessoas mas em relação a sexualidade mal trabalhada cara mal resolvida pô sujeito que está indo ali pô porque ele não está bem com a parceira dele se não está bem você para pô e vai ser feliz mas ali não é felicidade é só sexo não há uma integração afetiva e nem está se pedindo isso ali é aquilo por ser só aquilo é só uma troca de energia o problema se você troca energia com o Buda maravilhoso trocou energia com uma Bodhisattva maravilhoso você vai sair melhor agora trocar energia com uma pessoa que vários parceiros passaram junto a tua energia pode ficar complicada e não foi o Buda que passou lá antes então nesse sentido é que eu falo e eu não tenho condenação com quem trabalha nessa área também não até isso eu tenho a mente muito clara de que existem coisas no mundo que são assim mas o alerta é a troca de energia é muito suja nesses ambientes é isso que eu estou querendo dizer e acaba de alguma forma afetando a pessoa em algum ponto melhor não ir né é o melhor embora pareça uma coisa conservadora é um relacionamento estável e equilibrado mas cada um é que sabe o que aperta o calo no seu relacionamento eu de fora sabe vai meter num briga de casal não se sabe o que está ali mas eu sempre achei se há uma relação tem que ser para deixar os dois bem um equilibrar o outro aproveitando a passagem na terra um ajuda o outro a evoluir melhor com a compreensão e companhia um ajuda o outro uma dupla de evolução no relacionamento isso seria muito legal então isso ajudaria e evitaria exposição a troca de energia com tantos parceiros hoje a garotada sai para a balada e troca às vezes com vários parceiros eu entendo a juventude ser assim quando eu era jovem a minha cabeça também era assim mas hoje olhando espiritualmente muitos jovens também gostando da parte espiritual tem que alertar a eles a um melhor uma relação equilibrada estável bacana que dê segurança para ela caminhar em outras áreas porque ela está com alguém legal e valorizar o relacionamento sadio às vezes as pessoas conseguem ter um grande amor e depois joga fora por algum motivo pisoteia tem um ditadermético que fala assim uma grande ideia não cabe numa mente tacanha e um grande amor não cabe num coração miserável tem pessoas que estão atrás da pessoa perfeita e elas já tiverem derrubar aquilo por algum motivo dela estragou tudo e ainda continua atrás da pessoa perfeita que não existe existem pessoas com altos e baixos e às vezes você encontra alguém que na média é interessante de você conviver e gostar isso ainda é um caminho legal não tem nada a ver com ser conservador ou progressista isso é do jogo um relacionamento estável ele equilibra as energias da pessoa e evita a exposição para muitos parceiros fica a dica aí para o Paulinho que é surubeiro que decepção olha minha cara cheguei aqui olhei o Paulinho e falei esse é um homem de bem é engano lá do meio outro Daniel você vê ele todo de preto ele está parecendo o Steven Seagal Paulinho Paulada você vê como é que é fui buscar uma fofoquinha recebi uma lição sobre amor e concordo eu sou um cara romântico sou do amor diferente de Paulinho Paulada que vive na noite e outra coisa ser romântico está meio fora de moda porque ficou estereotipado aquele romantismo mas ser romântico é legal no relacionamento você chegar dar um presente para a pessoa vamos comer fora as coisinhas pequenas posso fazer um café para nós dois coisinhas pequenas é o cuidado com a outra pessoa que você não pode perder pode estar com 80 anos mas tem gente que entra no automatismo no relacionamento fica aquela coisa pro forma já perde a brincadeira do casal a intimidade aquela brincadeira sadia que um casal tem em vários níveis já não vai para o cinema de mão dada sabe eu acho legal outro dia eu vi um casal de idade indo para o cinema no shopping de mão dada achei um barato não perderam a magia essa magia não chama nem de romântico chama magia essa magia de relacionamento ela é o cuidado que você tem com a outra pessoa porque de alguma forma na tua vida ela está te equilibrando e você é ela então um está ajudando o outro a atravessar esse mar de ilusão aqui embaixo sim maravilha queria agradecer ao Wagner por ter vindo sempre um prazer enorme quando você vem aqui lembrando também ao pessoal que o Wagner é o nosso titular na meia esquerda no Projeto Farol novo canal aqui de produções do planeta tá certo o Wagner vai estar lá Edu Scarfon Vandinha e Selena cada um vai ter um programa próprio lá numa programação semanal lá com certeza você vai curtir dá uma olhada fica ligeiro que vai rolar e fica esperto também no Instagram do planeta que a gente tem mais informações e no canal no Instagram de vocês também é e posso dar uma informação a mais eu estava combinando com eles pessoal muita gente de fora de São Paulo me cobra puxa as palestras que você faz só são presenciais eu não gosto de filmar palestra porque fora do contexto é mal entendido por exemplo vocês estão na palestra eu brinco com o Daniel na palestra uma brincadeira para quebrar o gelo na palestra aí alguém de fora fala esse cara não é sério está brincando não entendeu o contexto você faz stand up você vai manter a atenção do pessoal você tem que ter um jeito didático alguém assistindo aquilo de fora não estava lá então o pessoal me cobra muito faz as palestras online eu não faço eu faço presencial o que eu pretendo fazer no programa eu trago por exemplo uma mini palestra sobre o Deus Shiva aí eu projeto as imagens no telão vai passar e naquele programa eu falo tudo sobre o Deus Shiva mostrando imagens no programa seguinte ao vivo eu respondo perguntas daquele tema abordado numa outra eu venho e falo de chakras usando imagens na outra eu respondo perguntas então gostaria de fazer mini palestras no programa com imagens e abrindo para perguntas no programa seguinte eu acho que vai ser uma coisa bem legal e vai abrir muita informação de um monte de temas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso vai ajudar muita gente as pessoas vão estar muito interessadas como se mostraram todas as vezes que você veio aqui eu acho que dessa vez você vai poder fazer um conteúdo mais personalizado do jeito que você quer fazer atendendo ao pessoal e também lembrando aí os livros do Wagner Borges Flama Espiritual esse primeiro aqui onde está vindo é mesmo Wagner só lá no IPPB no IPPB esse tem toda a livraria viagem espiritual opa isso aqui é muito livro saídas do corpo aqui no viagem espiritual que tem toda a livraria e o do Krishna que vai ser relançado agora em novembro com o dobro do tamanho maravilha e você esqueceu olha lá isso aqui eu tenho falando de vida após a morte vocês também acham qualquer editor eu fiz esse livro para ajudar o pessoal que perdeu alguém com textos legais agora uma coisa boa lá no meu site o IPPB tem uma sessão de download de livros gratuitos que a pessoa pode baixar e tem um livro chamado algo mais um amor uma luz botei gratuito para ajudar pessoas que perderam alguém são textos lindos que falam de mortalidade da consciência pode baixar gratuito eu já tenho os livros traduzidos uns 5 ou 6 deles traduzidos espanhol inglês e italiano qual que é o site? é ippb.org.br maravilha e o meu canal no youtube é Wagner Borges mesmo e no instagram é arroba Wagner Deloy Borges lá o Diego toma conta para mim porque é tanta mensagem que eu não consigo aí ele cuida para mim do instagram para se eu ficar respondendo perguntas eu não faço outra coisa porque é muita gente maravilha então é isso aí fiquem ligados fiquem atentos que com certeza como vocês puderam ver não só por esse episódio do Wagner como os outros dois tem muito conteúdo bacana aí para você que é interessado e para você que está começando a se interessar tá certo? deixa o like aí segue a gente muito obrigado valeu e até a próxima